Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Leomar Aragão e eu quero muito poder falar sobre as questões dessa pandemia que está acontecendo no momento. Nós precisamos ter aí uma visão 360 graus dos fatos que estão acontecendo. Diante de todos os fatos acontecidos, nós precisamos ter uma dinâmica nesse processo. A gente vê todos os vídeos através da internet, no YouTube. Existem muitos vídeos maus intencionados, ou seja, com o objetivo mesmo de ganhar audiência e fazer sensacionalismo com tudo isso que está acontecendo. Mas, engraçado, eu com o Tec Segurança do Trabalho eu nunca vi na minha vida equipamento de proteção ter tanta importância como agora. Eu sinto lisonjeado por saber que um equipamento de proteção hoje, no ano de 2020, por causa de uma doença, de uma pandemia, isso veio ser considerado diante de tanta situação onde normalmente as pessoas têm dificuldade de usar ou de comprar esse equipamento, pelo fato de achar que estava gastando demais. Então, nós temos que ter uma sensibilidade diante dessa situação até pelo fato de você ter que valorizar o setor de segurança do trabalho, aonde é predominante esse setor de higienização do trabalho, onde os técnicos, o engenheiro de segurança do trabalho estão inseridos nesse processo. O enfermeiro do trabalho e o médico do trabalho. Então, eu chamaria atenção para esse público também que está envolvido voltado à questão da higiene da higiene no trabalho. E isso tem que ser falado não somente para algumas situações aí que ela acaba sendo muito esquecida por parte de nós profissionais. Então, eu quero chamar atenção voltado a essa situação. Sinto muito feliz por saber que nós fazemos parte de um processo tão agravante como esse, mas que com certeza superaremos isso tudo e isso só deixará um legado para nós, profissionais de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho, médico do trabalho, engenheiro do trabalho. Ou seja, nós temos uma equipe estruturada normalmente dentro de uma empresa, seja ela pequena ou uma empresa multinacional e às vezes esse setor não é tão valorizado como de agora para frente. Vai ser valorizado e vai ter uma visão diferente em relação a esse setor. Vai ver a importância disso para o futuro, porque nós, profissionais da área, nós sofremos muita pressão em relação a essa situação, até por parte do colaborador, que não se compromete com quase nada em relação à sua própria segurança. E a gente acaba ficando como taxativo e a gente acaba ficando numa situação vulnerável porque tem que saber como lidar com isso, sem causar tantas demissões e cumprindo com a legalidade dentro dessa situação. O objetivo hoje do Tec Segurança do Trabalho é ser gestor, não é ser punidor, mas ser um educador em relação a essa situação, em relação a tudo isso que está acontecendo, mudança de cultura que automaticamente, infelizmente pela dor, estão sendo mudadas no mundo como todo, inclusive no mundo empresarial, onde esse colaborador, nesse momento, sente e vê a importância de um simples uso de um PI, que é a máscara de proteção, imagina. Então, em cima de coisas como essa, a gente acaba tirando algumas faturas muito positivas para que sirva de aprendizado para o nosso futuro. Meu nome é Léo Maragão, sou consultor de segurança do trabalho e precisava falar isso, porque nós estamos falando de situações onde, no estado de Minas, por exemplo, o nosso governador teve que fazer algumas atitudes drásticas para que ele pudesse possuir aí os EPIs de segurança para as áreas de saúde, onde realmente precisava e precisa para cuidar de nós, cidadãos brasileiros. Abraço, tudo bom para todos os sucessos. Deus abençoe ele e que tudo ocorra bem durante esse período. Tenho certeza em Deus que isso tudo vai cair por terra, que nós vamos vencer mais uma batalha e que isso possa deixar um legado para o setor de segurança do trabalho, para o setor de higiene do trabalho e que nós possamos ser vistos de uma forma diferenciada em relação a essa situação de compromisso com a lei, com a justiça e com a integridade da vida das pessoas. O objetivo do Tecsa Grãos Trabalho, o objetivo do setor de medicina do trabalho, é fazer com que você, funcionário, venha bem, volte bem para casa, feliz e saudável, como está acontecendo agora. Você precisa ficar em casa para que seu filho possa estar ali resguardado, seu pai, sua mãe, sua avó, para que nada de aconteça, porque nós estamos vivendo um problema de insalubridade, que é essa pandemia, e que isso acaba acarretando situações de reflexão para o futuro. Abraço, tudo de bom, fica com Deus.